o Andrés Pereira joga muita bola muita coisa como é que é para você trocar uma ideia com ele porque pô ele falhou acontece é normal mas tipo para não deixar ele também sim mano a mãe eu acho que o Andrés é um moleque muito cabeça mano eu acho que ele vai lidar bem com isso não lidar bem é foda né lidar bem com a parada dessa é foda mas vai passar por isso eu acho que vai passar por isso mano e outro acontece mano então tipo assim a gente também perdeu gol a gente faz gol também poderia tomar um ar então assim eu acho que não é não foi ali que a gente perdeu o jogo sabe acho que são para mim pelo menos né afinal é muito merecimento assim sabe tipo acho que foram mais coisas aconteceu ali para a gente não ganhar é que eu fico com receio de fazer só que é foda né às vezes porque ele joga muita bola e às vezes ele tipo fica mal muito mal por isso mano meio que tipo o foda de uma moleque tá ligado que ele joga muita bola muita coisa o time do Flamengo é muito bom eu não sei mas isso aí é jogo do bicho em Flamengo muito dinheiro aí mano que que é isso mas Davi Luiz Diego Alves aí chega Rascaeta Ronaldinho Gaúcho Neymar e quer contratar o Mbappé daqui a pouco tá contratando até você eu vou hein mano fica no gol lá não entra nada Flá TV Flá TV Flá TV Flá TV Flá TV não é não né viado para jogar assim né eu vou fazer eu vou fazer a TV Corinthians né cara aí e será se falar não pagar mais tá ver como melhor embaçado eu já cheguei já chega ó toma o pataco é o meu campo mano eu amo coisas mas tem que pensar minha mãe tá ligado e pensar no seu futuro os filhos o meu papo de jogador hein negócio é profissional mas é mano ganha os caralho trabalho todo jogador é torcedor mas ele é profissional também mano mas eu acho que tem sentimento mano tipo eu é que acontece essa parada comigo é muito louco mas eu sempre que jogar no Flamengo e no Santos sempre então tipo assim eu tenho sentimento nenhum outro time que você sempre que eu tenho sentimento além do Seleção Brasileira tem Real Madrid o que lá fora tu diz ah não sei eu não sei cara não mano eu não tenho essa Brasileira tem um papel aí e assinar o contrato com o Cone lá fora você conseguido ele por exemplo tinha um Neymar ele sempre brisou no Barça uns bagulho assim você nunca brisou também time lá fora e como eu sei você é muito tu real mano mas eu não tinha essa brisa não mano eu tinha mais brisa com o time do Brasil mano mano eu vejo que isso é muito apegado no Brasil tipo eu sou muito brasileiro eu acho muito forte Esse Mak甚麼 no Brasil Brasil O Brasil eu acho que isso é muito senso brasileiro o que é amar então eu acho que isso é muito imposto o que é direito, aí eu acho que o Brasil é o Brasil pode mas talvez você se